A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É quero, quero, é bem te vi É andorinha e é juritiba É toda passarada aqui Cantando em vozes mil Eu entro junto neste canto Sou Arapongas do meu Brasil É um dom que tem de ser moveleira E em qualidade tu és a primeira Assim como o João de Barro Que constrói com emoção Arapongas eu me despeço E deixo contigo a minha canção É quero, quero, é bem te vi É andorinha e é juritiba É toda passarada aqui Cantando em vozes mil Eu canto, sou de Arapongas Paranaense do meu Brasil É um dom que tem de ser moveleira E em qualidade tu és a primeira Assim como o João de Barro Que constrói com emoção Arapongas eu me despeço E deixo contigo a minha canção Assim como o João de Barro Que constrói com emoção Arapongas eu me despeço E deixo contigo a minha canção A PEDRO A PEDRO A PEDRO A PEDRO A PEDRO Legenda Adriana Zanotto